Você quer economizar, quer ganhar qualidade de vida, então vem pra Bike de Lucas, porque aqui tem as Bikes Mais Incríveis. Vale a pena. Bike de Lucas é aqui na Rua das Chegonhas, número 315, é no bairro Iririgu. As Bikes Mais Incríveis estão na sua loja. Bom dia, Lucas. Bom dia, gente. Vem pra Bike de Lucas, vem. Seja bem-vindo ao programa e pra esta semana você preparou ofertas imbatíveis. É isso mesmo, gente. A gente tá com quatro ofertas que você não tem como recusar. Vamos lá pra primeira. É uma Aro 26 Mountain Bike a 419, também temos a modificada de Araera a 595, também temos a Bit Cor Marrom linda, linda, 679 e temos aquela, né, Aro 29 de alumínio a 1399. Lembrando que ela é Shimano. E estas Bikes aqui eu posso parcelar no cartão ou também através do crediário. É isso mesmo, gente. Parcelas que cabem no seu bolso. É Bike de Lucas, aqui na Rua das Chegonhas, no bairro Iririgu, com as Bikes Mais Incríveis. Você vai ganhar em qualidade de vida, economia no bolso e muito mais. Vem pra cá! Tchau! 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 Tchau!